Oi pessoal, aqui é o Rudi do Leitor Antissocial e hoje eu estou aqui para fazer mais um Novos Livros Velhos. Já o terceiro Novos Livros Velhos que eu faço, do primeiro eu não tenho mais nenhum daqueles livros, eles todos viraram pó ou eu doei. E deles eu só li um, mas também só tinha um que era realmente de literatura, os outros eram autoajuda e livros técnicos e na época, que foi em agosto do ano passado mais ou menos, eu não gostava muito de livros técnicos. Eu ainda não morro de amores por eles, mas já leio, já até gosto. Do segundo Novos Livros Velhos eu estou lendo o primeiro, que é o Insônia e pretendo ler todos os outros. E desses aqui eu também pretendo ler todos, e eles são na maior parte infantis, que são livros que uma vizinha, uma senhorinha, que mora aqui do lado de casa, disse que guardou muitos anos para o neto dela, só que o neto dela não gosta de ler. Aí como ela sabia que eu gostava, ela falou, ela veio e deu para mim. Eu esqueci de contar quantos são, mas mesmo assim eu vou mostrar. O primeiro que eu acho que é o único, que não é extremamente infantil, é o exterminador do Andrew York. Eles estão todos bem detonados. E eu acabo de ver um... Tem um papel aqui dentro. Eu não tinha visto isso. Que parece... Uma... Ah, é locação. Um recido de locação. De três filmes. Provavelmente filme, né? Que é um sinal dos céus, sete vidas e um lugar para recomeçar. Desses três eu só assisti sete vidas e não gostei. Mas enfim, voltando aos livros, né? Eu... Foi o único que eu li a sinopse, mas eu já não me lembro muito. Que é basicamente um assassino de aluguel. Então, desses aqui provavelmente serão o primeiro que eu vou ler. Não com certeza, mas provavelmente. Aí tem... A Montanha Partida De Odete de Barros Motti. Como eu disse, eles são em grande parte infantis. Esse daqui ele tem... Pelos cações. Não tem a menor ideia do que se trata a história, porque... Tem um cara armado, tem índio e tem um disco voador. Então... Não precisa. O Clube dos Bacanas, também da mesma autora. Esse tá bem riscado. Provavelmente deve ter gravura, também. Não, não tem gravura. Mas tem uma dedicatória. É para Rogério, que é muito bacana. De sua mãe com carinho. Avelina. 22, 10, de 86. Olha, exatamente seis anos antes de eu nascer. E... Enfim, temos o próprio... Vinda com a Neve. Também da mesma autora. E esse também tem gravura. Esse daqui me interessou bastante. Parece uma coisa meio oriental. Linha assim, ó... Eu gosto dessas... Mulherzinhas de kimono. Não, não li Memórias de uma Geisha. É um livro que eu quero, inclusive. Aí... Marco e os Índios do Araguaia, também da mesma autora. Esses quase todos eles são de uma coleção chamada Jovens do Mundo Todo. Esse também tá riscado. E também não tem gravura. E também tem uma dedicatória. De um dia antes daquele que é seis anos antes de eu nascer. Então, esse foi dado seis anos e um dia antes de eu nascer. Aí, o Mistério do Botão Negro, também da mesma autora, da mesma coleção. Esse já foi bem antes. Esse é o adesivinho do Cebolinha. E foi dado pro filho dela em 25 de dezembro de 85. Ai, que maravilha. Letra grande. Eu tô pegando trauma de letra pequena por causa do... Do insônia. Aí, uma rua como aquela. Ela disse que ela gosta bastante disso. Esse já é da... Lúcia Junqueira de Almeida Prado. Já não é da mesma autora, já não é da mesma coleção. Tem um carimbo. Banca Mickey. Compra, troca e venda de revistas e gibis e livrinhos de bolso. Solucione. Vê se parece ser legal. Aí, tem o volume 5 de Para Gostar de Ler. Que tem crônicas do Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlos Romão de Andrade e Rubem Braga. Nunca li crônicas, na verdade. Antes que o sol apareça, também, da Lúcia Junqueira de Almeida Prado. E esse é daquela coleção de jovens do mundo todo. Não está tão riscado, mas também é da banca do Mickey. O cachorrinho samba na floresta. Eu acho que samba é o nome do cachorro. Esse tem iluscações caloridas. Bastante iluscações, inclusive. E é de uma coleção chamada O Cachorrinho Samba. Aí tem o caso da Ilha, que é daquela mesmo, Odete B. Motti. Eu já não lembro qual é o que o B significa. De Barros Motti. Também da coleção jovens do mundo todo. Eles são bem curtinhos. Esse daqui mesmo, ele tem 66 páginas. Dá pra ler numa sentada esses livrinhos. Dei aqui outro do Cachorrinho Samba, que é só o Cachorrinho Samba mesmo. Também cheio de ilustrações, algumas coloridas, outras não. Também super detonado aí, assim, todo rabiscado. O volume 2 de Crônicas para Gostar de Ler, com os mesmos autores. Essa terra é nossa, da Odete de Barros Motti, também. Que tá com uma folha dobrada. Foi dobrada duas vezes, depois. E esse não tem ilustrações, não é da coleção. Esse também é curtíssimo. Tem... 120 páginas. Acho que sou um exterminador mesmo, com privilégio. E a Vida Secreta de Jonas, do Luiz Galdino. Sim, gente, coleção Vagalume. Eu lia bastante coleção Vagalume na escola. Bastante não, na verdade. Acho que eu li dois ou três livros. Na minha época de escola. E, se eu não me engano... Deixa eu ver se eu acho os livros que eu li. A Ilha Perdida. Eu comecei a ler, mas não terminei. Acho que só... É, acho que só... Só a Ilha Perdida que eu comecei a ler e não terminei. Porque eu odiava ler quando eu era criança. Mas eu já peguei muitos livrinhos desses na biblioteca e foliei. Porque existia a gravura. Então, pessoal... Esses são os livros dos novos livros velhos dessa vez. Bem mais do que das outras. E bem mais finos do que das outras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quinze livros. E desses eu pretendo ler todos. Então é isso, galerinha. Um abraço pra todo mundo e até mais.